Vamos lá agora ao vivo para Campo Grande, deixa eu conversar aqui com a minha querida Ingrid, que já vem chegando para falar de drogas, né Ingrid? Bom dia para você, até onde eu sei, quase meia tonelada de cocaína foi apreendido pela polícia, né? Isso mesmo, Rúdia, bom dia para você, bom dia também para toda a sua audiência. O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, o Draco, apreendeu ontem aqui na capital, já no finalzinho da tarde, 407 quilos de cocaína. A droga estava escondida dentro de um bunker aqui na capital. Os policiais ainda apreenderam mais 54 quilos da droga na casa de um dos suspeitos. A ação faz parte da Operação Horus e, segundo os policiais, o local estava sendo monitorado pelos investigadores. Eles suspeitaram de um imóvel em construção inabitado. Eles, então, foram até este local ontem, no final da tarde, e interrogaram dois vigilantes que estavam cuidando do imóvel. Segundo os policiais, essas duas pessoas apresentaram versões contraditórias, além de demonstrarem um certo nervosismo. Com isso, os policiais decidiram fazer buscas no imóvel e encontraram este local com 353 tabletes de cocaína, com peso total de 407 quilos. Após isso, os investigadores ainda foram até a casa de um dos suspeitos e lá encontraram mais 54 quilos da droga. Os dois homens foram presos por tráfico de drogas. A apreensão foi avaliada pelos policiais em R$ 11.525.000. Os policiais também apreenderam uma moto em um caminhão. Então, essa foi uma grande apreensão que ocorreu ontem, no finalzinho da tarde, aqui em Campo Grande. Rúdia. Beleza, Ingrid, obrigado pela sua participação. Ótimo trabalho, obviamente, da polícia, de investigação. E qualquer coisa eu sempre falo, prioridade total. Tem uma notícia, informação, é só chamar. Tchau. Tchau.